Eu estou aqui no finalzinho do túnel do tempo, bem em frente ao plenário do Senado, onde vai acontecer a votação. A movimentação por aqui já começou sim, mas por enquanto é um movimento mais de assessores, o pessoal de apoio aqui do Senado e principalmente de jornalistas. As equipes de rádio e de televisão chegaram cedo para montar os equipamentos, para instalar os equipamentos. A gente já vê ali várias câmeras instaladas, foi montado também um púlpito para as entrevistas coletivas. Na votação da admissibilidade do impeachment que aconteceu em maio, essa votação atraiu uma grande quantidade de jornalistas estrangeiros. Vamos ver como acontece dessa vez. A previsão é de que seja uma longa votação e que só termine na manhã desta quarta-feira. Cada senador terá 10 minutos de tempo para falar, além do tempo da defesa, da acusação e do relator senador Anastasia. Até hoje de manhã, até agora há pouco, mais de 40 senadores já tinham se inscrito para falar.